A primeira noite de shows do Arraiá da Capitá foi um verdadeiro sucesso. Uma multidão de fãs marcou presença para aproveitar as atrações do evento que está apenas começando. E no segundo dia de Arraiá, que é hoje, a noite promete muita animação ao som de Manin Vaqueiro. Quem está lá neste momento é o nosso repórter Rony Oliveira, que inclusive já está todo aí de quadrilheiro, não é? Está devidamente a caráter, não é Rony? Boa noite a você. Oi, Bia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Conversa Franca. Exatamente, Bia. Eu sou muito suspeito para falar desse período junino. Você sabe que eu sou entusiasta da festa. Todo ano participo. Então, é sempre um prazer poder falar sobre a cultura junina aqui na televisão, em todo lugar que eu estou. Fico muito animado sempre. E aí, falando sobre essa cultura junina, a gente está falando do Arraiá da Capitá. Esse evento que iniciou ontem aqui em Teresina, abrindo as festividades do período. Essa festa é tão grandiosa. Todos os anos tem. E esse ano chegou chegando. Ontem tivemos já o show da cantora Márcia Felipe, que atraiu várias pessoas nessa véspera de feriado. Várias pessoas estiveram lá a acompanhar a programação de ontem. E claro que seguindo ainda nesse mesmo ritmo de várias pessoas com expectativa. Hoje tem mais show. Hoje tem o jovem Mani Vaqueiro, cantor, que está cada vez mais consolidando essa carreira no cenário nacional. Eu já estou aqui posicionado com ele. Vamos conversar um pouquinho ao vivo, antes do show, para entender um pouquinho como é que está a expectativa dele. O que é que ele tem preparado para a gente. Tudo sobre essa festa que começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas. Boa noite, Mani. Seja bem-vindo ao Conversa Franca. Estamos ao vivo e queria saber como é que está o coração, a expectativa para esse grande show que está sendo esperado hoje aqui em Teresina. Olá, boa noite. Tudo bem? Então, estou muito feliz em estar aqui em Teresina mais uma vez, com essa galera maravilhosa. A galera de Teresina acolhe muita gente, graças a Deus. E tem muito repertório novo para a galera curtir. Tem o forró e desmantelo também, que a galera está na boca da galera, nossa música. E estou muito feliz, velho. E eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo até aqui entrevistar a gente. E também agradecer a toda a galera que vai estar hoje junto com a gente lá, fazendo o forró e desmantelo. Bom, você tem essa característica de estar apresentando músicas do cenário sertanejo, né? Músicas do forró, das pessoas do sertão. Você é da Bahia, nordestino também, assim como a gente. Queria entender um pouquinho como é que foi preparado esse repertório para hoje. Vai ter essa pegada mais junina para abrir essa festa de São João? Como é que está preparada? Vai ser músicas mais tradicionais? O que é que vai ser preparado para hoje? Então, a gente está com um repertório muito bom. A gente vai entrar com a nossa abertura com o Luiz Gonzaga, né? Junto comigo. E aí tem muito repertório junino para a galera curtir. Também tem forró, tem o momento da gente botar a galera para beber muita cachaça, né? A galera que gosta, que está apaixonada. E é isso, irmão. A gente está com um repertório espetacular. Está muito bom, está muito maravilhoso. E eu espero, em nome de Jesus, que a galera possa gostar do nosso show. A gente também botou a bateria recente, né? O nosso primeiro show foi ontem com a bateria. E hoje vai ser a segunda noite com a bateria. E aí a pegada está muito boa. E eu tenho fé em Jesus e Nossa Senhora Aparecida, que a galera vai amar o show do Maninho para balançar. Vamos embora. Bom, você falou agora há pouco que o pessoal daqui de Teresina é muito acolhedor. E de fato, ontem muita gente no show da Márcia Felipe. Hoje, com certeza, muita gente também, né? Amanhã já é sexta-feira. O pessoal já está emendando aí o feriado com o final de semana também. Então, como é a sua relação com essa galera aqui de Teresina, né? Já está com essa expectativa? Tem muitos fãs aqui. Como é que está o coração? Então, a gente tem muito fã aqui em Teresina. E o amor da galera daqui de Teresina é muito bom, sabe? A galera cria fã-clube para a gente, do Maninho, né? E é um amor muito maravilhoso. É uma energia maravilhosa, sabe? Você sabe como é, né? Você mora aqui em Teresina e sabe. Quando a galera acolhe mesmo de verdade, é muito bom, velho. É muito maravilhoso. Com certeza, o calor de Teresina aqui não é só do sol, é também desse acolhimento. Sempre que os cantores que estão aí em grande ascensão vêm para cá, são recebidos dessa forma. E claro que hoje não seria diferente. Bia, olha só, um cantor jovem que está em ascensão, está conquistando o cenário brasileiro, o cenário musical em todo o país. Não seria diferente aqui em Teresina. E a gente vai encerrar essa entrevista, né? Já fazendo um spoiler para mais tarde, o Maninho vai cantar uma palhinha aqui para a gente agora. Já convidando vocês de casa, que ainda está se organizando, para estar daqui a pouquinho lá no show. Ele vai entrar um pouquinho depois da meia-noite, mais ou menos. Então você já vai escutar agora uma palhinha para ficar animado aí mais tarde para esse grande show tão esperado aqui em Teresina. Vou dar aqui a palavrinha para ele. Então, minha galera, você que está em casa, bota o chinelo nos pés, calça o chinelo nos pés e vamos embora que vai ser mais ou menos assim, ó. Então, vamos embora, bota o chinelo nos pés e vem para o show do Maninho que vai ser diferente, viu? Se você não for, vai ser muito ruim. Você em casa aí, sem curtir o show da gente, vai ser ruim, viu? Vamos embora. Maninho, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com você. Então é isso, Bia, a palhinha foi dada. E vocês de casa que ainda não começou a se organizar, já deu tempo agora pensar um pouquinho mais. Se preparar, vestir aquela roupa quadriculada igual eu já estou preparado, porque daqui, ó, já vou direto para o Arraia da Capitá aguardar vocês lá junto com a Maninho, que daqui a pouco tem festa. Bia, volto contigo. Maravilha, Rony, convite feito. A gente também ouviu uma palhinha, só um pouquinho do que vai ter logo mais tarde. Você pode ir para lá acompanhar este dia de festa, que é uma grande festa que está acontecendo aqui na nossa Capitá. E a TV Antena 10 é a emissora oficial deste evento.